Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brazer, sou o subchefe do canal Chefe é o Arthur, mas agora ele tá dormindo Dessa vez eu vou fazer aqui pra vocês, eu vou abrir 9 baús pra vocês Vamos tentar uma batalhinha rápida de 2 vs 2 Primeiro, o baú do desafio Desafio e estratégia 2 contra 2, era pra ter até 12 vitórias, se não me engano Eu consegui 4, perdi 3, tá bom, foi mais vitória que derrota ainda Vamos ver o que a gente ganha nesse baú 390 de ouro 4 teslas Uma valquíria, muito importante E os morceguinhos, que é a onda do momento Vamos agora abrir um baú grátis Um ourinho, beleza? Preciso de 4 mil ouros Ó, a valquíria já passou dos 100, eu preciso de 4 mil pra poder evoluir ela no próximo nível Fazer um upgrade Vamos abrir mais um baúzinho grátis Vamos nos pequeninos e depois vamos nos graúdos 71 de ouro, beleza? Um gigante 9 gigante real, muito importante Também quero evoluir eles Agora estou começando a usar o gigante Eu acabei não abrindo, ganho uma o lendário e não gravei Que sacanagem, ganho um lenhador Bem boa a carta Ó, vamos ver, está anunciando uma oferta especial Vamos ver se tem alguma coisa que preste Não tenho dinheiro O mago até me interessa, mas está muito caro Este aqui é o meu deck por enquanto, ó pessoal É o lenhador, minha épica, lendária Não, é lendária Gigante real, o balão A valquíria O exército de esqueletos A gangue de goblins O mago E a fornalha Por enquanto é isso Vamos continuar aqui um brilho aqui Vamos abrir o nosso baú de prata Vamos ganhar uns 55 de ouro Três mosqueteiras E bombardeiro Beleza Vamos abrir agora um dos baúzinhos de ouro Temos três Vou deixar os graudão para o final 210 de ouro Beleza Três servos Sete hordas de servos Beleza Dezenove teslas E mais três de três mosqueteiras Beleza Mais um baúzinho de ouro Sequência boa Vamos ver se estão pegando alguma coisa que preste agora 160 de ouro Estão fazendo os quatro mil Uma fornalha Muito bom Preciso de mais de 59 Morceguinhos Beleza Cabana de bárbaros Está na mão E bárbaros de elite Perfeito Último baú de ouro Estamos chegando nos baú grandão 177 de ouro Beleza Dois gigantes real Boa Doze bárbaros de elite Quinze bárbaros comuns E três vezes três mosqueteiras Beleza Agora vamos abrir o nosso bão da coroa Sempre muito bom também Veio com quatrocentos e quarenta e nove de ouro Já passamos quatro mil Beleza Duas gemas Duas torres de bombas 20 goblins 5 fornárias Muito bom E 37 bárbaros Beleza Não repare se dá uma bugadinha É o player que eu estou usando para gravar a tela E por fim Mas não menos importante Vamos abrir o nosso baú do clã Vamos ver Aqui sempre bomba de dinheiro Vamos ver Ah 1600 Muito bom Um gigante 40 flechinhas 7 bolotas de foigo 63 de zap É bastante Coisa Energinhas Valkyrie 19 Espírito de gel 137 Opa E um clone Três clones Beleza Essa aí foi Nossa abertura Vamos doar aqui Um escorredor Beleza Vamos pedir carta Carta que eu vou pedir Vai ser A gangue de goblins Beleza E agora Vamos fazer um upgrade Na nossa Valkyria Que ela é muito boa Essa carta Não dispenso ela Do meu deck Ela dá um dano Por área Muito grande E até nas torres Dá bastante dano Pra melhorar Ah Faltou um pouquinho Pra melhorar o gigante real Mais 2000 Eu botava ele pro próximo nível Nível 8 Beleza Vamos fazer uma partidinha 2 contra 2 Vamos ver se a gente acha Alguém pra jogar com a gente Vamos lá Começamos a partida Espero que não tranque muito Pra vocês aqui Uma hora depois Vamos lá Vamos mandar uma carinha feliz Beleza Eu contra o M-Mac Eu e o M-Mac Contra o Daniel X-Pro E o GraftBandit Vamos largar o Valkyrie aqui na frente E um balãozinho Pra atacar Enquanto isso Tá vindo aquele louquinho Vou largar a fornalha aqui Pra dar uma protegida Beleza Acho que a primeira torre deles Já era Estamos Estamos bem por enquanto Beleza Conseguimos fazer um bom dano Na primeira Primeira parte do jogo Agora vou deixar juntar Bastante elixir Pra poder Fazer um combo Com aquele meu gigante real Apesar que o Nosso brother ali Já tá fazendo um bom De um estrago Beleza Vai gigante real E pra cima deles Também O nosso lenhador Aqui o lenhador Quando morre Ele larga uma fúria Ou seja Não é tão ruim ele morrer Vai lenhador Vamos largar Os esqueletinhos Porque na quantidade A gente ganha Ah Beleza Não vai durar muito Já estão com 1500 Não dá um aguento ali Vamos esperar A estratégia E não Eles ainda estão Se defendendo bem Vai Valkyria Vai fazer a limpa Neles Eu acho que Eles já até Desistiram Porque só um Tá lançando coisas Beleza Esperar Vem aqui Vamos lançar O nosso balão Lá na frente Nosso parceirão Já lançou Também o mineiro Ele segura aqui Mas tá apanhando Por trás Vamos lançar A nossa gangue De goblins E eu acho Que é fim de papo Assim que chegar O balão Ah O balão foi destruído Antes 400 400 300 Já Eva Muito bom Pessoal Valeu meu parceirão Como é que é o nome Do meu parceiro Meu NMAC Muito bem Vamos ver o que a gente ganhou Um baúzinho de prata Beleza Certo Certo pessoal Essa foi a nossa Abertura de baús Nove baús Para vocês Fizemos um Piguê de novo Valkyrie E ganhamos uma partidinha 2 contra 2 Certo Muito obrigado Para a votação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Todos os canais que comentaram Que são parceiros Se inscreva neles E até a próxima E até a próxima